Música Fala galerinha, beleza? Bom dia! Deixa eu comentar um pouquinho aqui, ó Jogar no pé Bom dia, são uns 10 para as 7, só para vocês verem que eu estou com a luz acesa aqui ainda Para apagar a luz, olha só Viram só? 10 para as 7 ainda está Necessitado de luz artificial Ainda está amanhecendo Apesar de já ser 10 para as 7 A gente está na região sul aqui, né? Eu saia O Rio Areia, tem outros rios Tem o Rio Iguaçu Tinha muita neblina ali Não ia adiantar eu filmar nada Eu queria ter filmado ali, né? Tanto a União da Vitória Quanto o Porto União Mas infelizmente Não ia adiantar Vocês não iam conseguir identificar nada ali Não iam conseguir enxergar nada Só... Deu trabalho, viu? Para eu sair daquele pedacinho ali Para eu sair daquele pedacinho ali Agora que está amanhecendo Bem no lado Bem na esquerda ali Vocês veem os Os primeiros Os primeiros Vestígios Vestígios não, né? Os primeiros sinais ali Do sol aí Logo vai estar Aquecendo Esse... Essa parte do país Que é a região sul aqui 13 graus a temperatura Eu até coloquei 24 graus ali, ó O... O ar condicionado E direcionei para os meus pés ali Pézinho geladinho Essa aqui é a BR 280 Saí ali de Porto União Já por ela, né? De União da Vitória Já saí por ela ali Corta ali por dentro De União da Vitória Tem umas quebradinhas ali O cara tem que... Ainda bem que era de madrugada Agora, né? Madrugada não, né? Amanhecendo o dia Não era bem madrugada Mas... Não tinha trânsito Tem umas quebradinhas ali Que tem que abrir bem Para um lado Abrir bem para o outro Hoje é dia 20 de junho de 2024 Às vezes a gente está lá na região Nordeste 7 horas da manhã 15 para as 7 6 horas da manhã O sol já está Se bem que agora é inverno, né? Ainda não é, né? Está chegando o inverno, hein? Estamos no outono E finalzinho de outono Começo de inverno Mas... Essas horas... Essas horas o sol já está alto Por essa BR aqui a gente vai... Passar pelo município de Canoinhas Eu vou tirar o aparelho Eu vou tirar o aparelho ali Parece que está meio... Não sei se é por causa... Não sei se é por causa... Não sei se é por causa... Está meio escuro ainda Acho que eu vou tirar o aparelho ali E passar... Limpar a lente Parece que está meio sujo Só um segundinho só É... Eu acho que é só... Só impressão minha Não deu diferença não Dei uma limpada na lente ali Mas é... Acho que é só impressão Então daí a gente vai... Vai passar por Canoinhas E vamos sair ali em... Próximo de Mafra Na BR-116 Aí lá a gente vai sair à direita Sentido Lages Sentido Sul lá, né? Sentido Porto Alegre ali A gente vai até Vacaria De Vacaria Lá no Rio Grande do Sul já no caso Lá de Vacaria a gente sai Sentido Antônio Prado ali Era para eu estar... Já... Já era para eu estar lá No cliente Carregando Mas os caras... Me seguraram o dia inteirinho ali ontem Achei até que eles não iam descarregar ontem Quando deu quase três horas da tarde Mandaram encostar a primeira carreta Encostei Descarreguei Saí, peguei a outra Já era quase seis horas A hora que elas... Terminaram ali Me liberaram Essa é a BR 280 É, saindo de Porto União, que já é Santa Catarina, tá boa a estrada, viu? Tá boa, não sei como é que tá aí pra frente. Mas dali, de Porto União pra cá, tá boa. A estrada tem alguns lugares que tem indicações de obras, assim, essas coisas. O que eu gosto da região, dessa região sul, se bem que agora já são quase sete horas, né? É que daqui a pouquinho eu acho um lugar aí pra tomar um café e comer um pãozinho, ó. Não, aqui não, aqui é a oficina. Mas daqui a pouquinho você passa aquele lugar que tem aquele produto colonial, assim. Aí você toma um cafezão com pão fatiado, com doce, com margarina, com manteiga, o que você quiser ali. Azulão tá leve e solto agora, né? Sem aquela carga pesada nas costas, hein? São Sebastião do Bom Retiro. Ó, as crianças todas esperando o ônibus pra ir pra escola. A zona rural aqui, né? Passa o ônibus aí. Vocês tem que dormir cedo, senão não acorda de madrugada pra ir pra escola. Pai, tô incomodado com essa imagem. Pai, tô incomodado com essa imagem. Aí é meu... Aí vem meu olho aqui. Não, a imagem tá boa, é... É só impressão, minha. Então, vocês imaginam como que é essa região, como tem muitos rios, muita mata. Aqui tá bom demais, ó. Mas aí na frente tem um vestígio de serração aí, de neblina aí na frente. Mas lá, próximo dos rios, lá, você não enxerga nada. De madrugadinha, assim, antes de amanhecer, você não... Ainda não vê um palmo na frente do nariz. Aqui a gente vai pegar um pedaço de... Um neblina aqui, ó. Agora, com essa neblina, assim, você ainda enxerga um pouco, porque o dia já tá mais claro, né? Já tá... Tá bem mais claro aí. Mas a hora que eu sair de lá... Desculpa. Você falou saúde? Obrigado. Acesso a... Irineópolis. Nossa, que nome difícil de falar. Irineópolis. 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 Direto ali Naquela região ali Eu tenho Eu tenho que praticamente voltar Um pedaço Para sair na 116 Ali eu poderia sair pela BR-153 E ir cortando ali por dentro Sair lá No sentido Lá próximo de Passo Fundo Lá aquela região Só que não sei como é que está a BR-470 Teve uns lugares lá que deu ruim Nessa chuva eada que deu esses dias Aí eu estava conversando Com outro rapaz que estava descarregando Um bitrem lá ontem Ele falou, não, o melhor é você ir até Vai até Mafra, daí lá você pega 116 Até Vacaria lá E é a rota que a gente faz Vacaria, Antônio Prado Flores da Cunha Caxias do Sul Terra do Quico, Banésia Viajando com o Quico, Banésia E ali de De Caxias do Sul A gente sai sentindo Como que é o nome lá Lá para onde eu vou Carlos Barbosa Já que eu não Já que Já que eu não mostrei para vocês ali Porto União União da Vitória E Porto União Tomara que esteja Boa A visibilidade Eu quero mostrar canoinhas para vocês Lá depois E aí Um dia E aí Um dia E aí Tá bom? Então, voltamos daqui a pouquinho Fala galerinha, beleza? Estamos bem próximos aqui de Canoinhas Na verdade aqui já pertence a Canoinhas Vamos ver o que a gente O que a gente consegue mostrar aqui Porque a gente tem que seguir pela BR Eu não sei se a BR pega um pouco da cidade ou não Alguma coisinha deve pegar, né? São 7 horas e 30 minutos já E a temperatura? 14 graus E aí E aí E aí Canoinhas a 1 quilômetro Travessia urbana de Canoinhas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caminhão ali E aí Porque conheceu o azulão ali Porque além de buzinar Ele ligou a seta Se tiver, tava gravando aí, se foi isso mesmo, né, que às vezes confunde com algum amigo, né. Aí, bem à direita aí, você vê onde o caminhão saiu pra direita, pra cruzar pra esquerda, a direita cruza pra esquerda aí, pra dentro da cidade aí de Canoinhas. Então, vamos lá. Pessoal fala, menino, tem alguma coisa batendo no seu caminhão, algum plástico seco, alguma coisa. Galera, eu não faço a mínima ideia, eles trocaram todos os paralaminhas ali, aqueles de plástico, eles trocaram. Eu tô desconfiado que ali no teto, ali, talvez alguma coisa da peça lá do defletor, né, que eles vão colocar ainda. O defletor tá pronto, não deu tempo de colocar agora. Vamos ver se a gente coloca agora, voltando pra Curitiba. Mas, é, sinceramente, eu já verifiquei tudo e não consegui identificar o que que é. Às vezes, começa a bater, eu tenho a impressão que é, ou é ali em cima, no teto, ou é a tampa aqui na frente. Se incomoda vocês que estão aí, imagina eu aqui. Que tal mandar um abraço pra galera de Canoinhas? Os pessoal de Porto União e de União da Vitória, ali, que a gente passou, né? E por que não, Irineópolis, Irineópolis, Irineópolis. Irineópolis, 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 Irineópolis. Irineópolis, 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 Irineópolis. Irineópolis, 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 Irineópolis. Vamos lá. Eu fico só tentando ouvir bem, ver se identifica onde quer, mas não dá para identificar. Estou para dizer que é a tampa ali, sabe? A tampa ali da, a tampa da frente ali. Aqui também sai na BSN-16, mas é uma rodovia estadual aqui, tem que ir pela 280. Você pode ver, normalmente é só quando está no perímetro urbano que ele está andando um pouco mais devagar, que pega uma trepidação, alguma coisa. Agora não está fazendo barulho, está vendo? Por isso que eu estou desconfiado, que é a tampa ali da frente. Olha, diminui a velocidade e ele já começa. Vamos lá. 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 E agora a gente vai finalizar quando eu estiver chegando na BR-116, tá bom? Olha aí, moço. Se eu estiver chegando na BR-116, a gente finaliza aqui. Fala, galerinha, beleza? Estamos quase chegando já aqui na BR-116, por isso que tem um trânsito aí na frente. Ok. São 8 horas e 30 minutos já. A gente vai sair na BR-116, pegar a direita ali. A gente vai sair próximo de Mafra, né? A gente vai sair próximo de Mafra. Mas, em vez de pegar sentido Mafra, né? Para pegar sentido Mafra, seria sentido Norte, né? A 116, sentido Norte. A gente vai pegar sentido Sul. Essa aqui é a BR-280. A temperatura está lá embaixo, 14 graus. A gente vai sair próximo de Mafra, né? 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 A gente vai sair próximo de Mafra no Morro, né? Norte e da компúmula lá, né? A gente vai sair próximo de Mafra, né? E aí, eu já parei lá pra trás, lá tomei o café, lá. comi duas fatias de pão com salame tudo de bom agora dá pra aguentar até a hora do almoço a letra aí nesse baú ali, ó, tá escrito assim aquelas frases, né, de efeito que eles colocam tá escrito assim se dinheiro falasse o meu diria fui se dinheiro falasse, o meu diria assim quem é você? não te conosco, senhor achei que tava mais perto travessia urbana de Mafra BR-116 a 1 km e Mafra está a 9 km a gente sai à direita, né, pegar sentido Lages saindo à esquerda, você vai pra Mafra e aí e aí e aí Tchau, tchau. E aí está, aí está a BR-116. Essa aqui é a mesma, essa aqui né, é a mesma BR lá, quando eu saio lá do contorno, que eu pego sentido Fazenda Rio Grande, quando eu estou chegando lá na empresa, se pegar ela sentido contrário aqui, você vai sair lá na Fazenda Rio Grande. Itaiópolis, 18, Papanduva, 41, Laje, 232. Nossa, está longe ainda a Laje. Tchau. 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 Beleza galera, era isso. Eu queria gravar esse trechinho ali, né, saindo lá de União da Vitória, não consegui gravar União da Vitória nem Porto União, mas depois gravei um trechinho ali, passando por Alagoinhas, Canoinhas, Alagoinhas não, Alagoinhas é lá na Bahia, né, passando por Canoinhas, saindo aqui na BR-116, beleza? Fique ligado aí, a qualquer momento a gente volta com outro vídeo, que a eterna abençoe a vida de cada um, grande abraço, tudo é bom, valeu!